Eu vou falar um negócio pra você rapaz, eu não sei que diagem não, que essa queimada na Amazônia e os viados estão juntados tudo nesse grupo aqui, ué. Uns 310 viados aí, ué. Nossa senhora, mais tem, hein. Pegue a chuva. Diagem forró, você sabe aquele lugar que essa mãe fala que não pode ir, que é perigoso, que o povo é tudo louco, que o povo é fulo igual o frango destroncado? É aqui que eu tô. O povo tá usando um cigarro fedido aqui, uns maçãs numa lata, chupando na boca da larga, eu não sei que diagem é isso aqui não. É um tal de tecna-trance. Aí eu sei que não é claro, mas que a vida de vocês é ruim. Imagina aí, eu tirei 780 litros de leite na outra fazenda, beba achando que era na fazenda, viu que eu trabalho. Rapaz, rapaz, ué, meu Deus do céu, falar a verdade pra você, viu. De vontade de chutar o balde, ele ainda esperou o leiteiro buscar pra falar. Boa tarde, foi nesse grupo aqui que encomendou uma banda de leitoa? Vem aí pra mim ser esse grupo aqui, que eu não tô achando a pessoa mais. Tá cachorro. Tá todo mundo quebrado, todo mundo liso. A partir do dia 5 começa a postação de foto de cerveja no grupo, whisky, correlia, empinando moto, montando em égua velha. Mas tá todo mundo quebrado, tá todo mundo caladinho, né? Sei como é que é, eu já passei por isso. Mas eu não tô liso, eu tô com dinheiro, não sou quebrado. Fala onde você tá, miséria, que eu vou chegar aí igual um jumento biga. E eu falei a verdade pra você, eu tô caçando uma coroinha jamais velha. E eu peguei uma novinha lá, ela é esquisita demais. Eu passei pro peso dela, ela começou. Assim, assim, assim no cheque, meu bem. Põe tudo, põe tudo no meu nome, né? Não tô conto não, quero um dia pra firmar mesmo, né? Pra tomar meu dinheiro, não. Cê tá louco? Biriquete. Fica pensando só, vambora. Ei, 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 ei. Tô falando pra vocês que o crime não compensa. Fui roubar o mijinho pra fazer, amanhã ali eu quase morro. A moto quase quebra o pescoço também, a carretinha virou de duas rodas pra arriba. Mii foi parar pra todo lado. Então, gente, isso aí fica de lição, o crime não compensa não. Eu ia roubar pra comer mesmo, só fazer uma pamorinha, mãe. Tu é ruim aqui. E eu vou falar um negócio pra vocês, doutor. Hoje eu tô caçando uma briga de coisa no escuro mesmo, assim. E eu conto os três caras mesmo. Ou então no facão. Só na faca, no breu mesmo. É, pra ver quem vai amanhecer com a boca cheia de fumico. Hoje eu tô virado o Zé Telo. Hoje eu souberto um velho brabo, eu queria embaraçar a carinha dele pra ver se ele era problema mesmo. E eu vou arrumar um problema com a polícia hoje, que eu sei que eles têm coragem de brincar e dar tiro. E eu vou falar pra vocês, hoje eu tô igual a manga com ovo, doido pra fazer o mar. Parabéns aí, não segue eu não, que eu também tô perdido. Tirão de perto de mim, que eu tô com medo de mim mesmo. Ah, hoje a partir das meia-noite eu vou virar lobisame. Aí cê fala assim pra ela, o quê? Fala cachorro, chama. O que que eu sei no Lago de Leré e faz que nem eu, enche a fatagem, pra ficar forte, sustentado. Eu peguei um peixe, hoje eu acho que é peixe do mar, é lagosta que eles falam. Eu acho que é. Tá meio de noite, aí eu fiz ser laçado. Mas tá só ouro, mora enche a fatagem aí todo mundo. Tem uns besta aí que vai falar que é lagosta. Não é lagosta não, é mió um pouquinho, eu não sei o que de achar isso não. Mas que mais não tem ver, já que eles falam. Fala cachorro. Eu tô meio sumido por causa que eu tô resolvem um problema familiar aqui, intersexual. A minha mulher pegou esse trapinho dentro do carro e eu tive que falar que esse trem aí é um descanso pro cavalo. Já tem dois dias que o cavalo tá usando esse trem. E a mulher não dá credibilidade não, rapaz. E eu tô uma labuta danada aqui. Aí pra cê ver o sistema aí como é que tá. Rapaz, mas eu bolei, ficou bom? Ficou? Ah, que que cê me fala? Pensa num trem doido, igual Eduardo Costa falava. Pensa num trem doido que é gostoso. Hoje não tem choro, nem me quero. Aí eu sei que não clama que a vida de vocês é ruim. Imagina aí eu tirei 780 litros de leite na outra fazenda, beba achando que era na fazenda que eu trabalho. Rapaz, 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 oh meu Deus do céu. Falar a verdade pra você, viu? De vontade de chutar o balde, ele não esperou o leiteiro buscar pra falar. Hoje eu tô igual terra de cemitério, doido pra comer gente, hein? Deixar só no osso. Amém.